Música Fala galera aqui é o LaVlogs, sejam bem vindos a mais um desafio de Free Fire aqui no canal Então galera o mega desafio é tentar ganhar uma partida no Free Fire só agachado De jeito nenhum eu posso levantar, então a partida inteira atirar, pegar item tudo agachado Eu quero que vocês me acompanhem nessa aventura, então eu já garanto o seu like, se inscreva no canal E galera eu montei um server lá no discord, está aqui na descrição, cola lá pra gente bater um papo depois Me sigam nas minhas redes sociais e partiu para esse desafio top de Free Fire Em 3, 2, 1 Monecada já caímos aqui em um observatório, eu só vou pegar o loot, aí eu já irei iniciar o desafio E cai o cara aqui comigo Monecada já irei iniciar o desafio, só estou pegando o loot necessário para fazer uma partida, pelo menos decente Eu vou pegar o Iron Man e licorço Contagem de cara ali O O O ataque oasião é場o Philemon Finalidade Zv Finalidade 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 deu um monte de dano nele menos um já matamos um agora que já fizemos a limpa aqui já podemos iniciar o nosso desafio que é tentando ganhar uma partida e ficar agachado, e isso vai demorar muito já matamos um galera e o desafio já começou agora o objetivo é tentar ganhar uma partida agachado vamos lá opa, tem cara aqui vai ter que tentar matar o cara agachado é sério isso do cara ave maria doido vamos embora pegar uma partida não me cabe, já se foram dois até agora está bem certo o desafio o cara não tinha muita coisa, só tinha uma gel agora vamos aí para o cemitério buscar mais loot, só com o estilo da 3 meu objetivo é achar uma bite esse vídeo vai ser demorado caramba, 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 que cálculo caiu certinho na varanda Nada Nada Galera, tem cara aqui Opa Menos um Já foram três, hein, galera Caramba Acho que eu jogo melhor agachado do que De pé Resta um 21 mil, galera Acho que não pode tirar pra partir, hein Agora tamo bem Vou dar uma na hora aqui Opa, esqueci, não pode Tem uma na hora aqui Opa, ainda pode dar uma voada, hein Daqui a pouco, vamos chamar a drop 16 mil, senhoras e senhores Matei três, já achei um lanço aqui Já vamos pegar a moto Porque literalmente vai estar sentado na moto, né Então, isso conta Opa, tirotei na minha frente Tirotei Queria chamar o airdrop Será que dá? Hum, dá, hein Dá, hein Galera, tem uma louca ali Tem um cara ali Não Você é burro, cara Que loucura Beleza Eu quase me matei Recupera a minha vida aqui Aqui eu atirei o lanço errado Ah, grosa, sério Então, galera O vídeo foi esse Infelizmente Não conseguimos ganhar a partida Mas já ficamos em nono Possivelmente Numa próxima vez Poderemos ganhar a partida Então, galera O vídeo foi Se inscreva no canal Eu já garanto Seu like Me siga Nas minhas redes Seu like Lembrando Meu server no Discord Aqui na descrição Até o próximo vídeo Valeu E fui E já garanto Seu like Fui Tchau 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 Tchau, tchau.